Aqui é uma aplicação MQTT WebSocket, é o site são usb.org barra MQTT. Aqui é possível testar vários brokers MQTT de acesso livre e gratuito, como o mqtt.eclipse.org. Então vamos testar ele aqui fazendo o seguinte, vamos optar a esse broker, foi conectado com sucesso na porta 80, e aí vamos criar um tópico para se inscrever, e depois publicar nesse mesmo tópico. Então foi escrito no tópico, e agora vou publicar no mesmo tópico para testar a comunicação. Tópico só usb, mensagem oi. Então ao submeter, a mensagem chegou também. Bem, esse ambiente, ele é construído com interface JavaScript WebSocket, e por isso a porta dele é porta 80. Vale considerar que a porta padrão MQTT é 1883, para quem vai usar terminal, ou fazer um programa, um firmware para um microcontrolador, tem que usar a porta 1883, esse WebSocket, ele vai na porta 80.88080, porque ele vai encapsulado na plataforma, no ambiente web. Vamos testar agora outro broker, da HiveMQ aqui, outro broker. A HiveMQ, a porta dele é 8000, e aí eu vou desconectar aqui esse, e vou conectar o outro broker. Então conectou com sucesso, na porta 8000, desse outro broker gratuito e aberto. Então eu posso me inscrever, ele vai dizer aqui que foi inscrito, esse tópico, e posso mandar outra mensagem para esse tópico. Lembrando que ele agora está sendo interfaceado, quem está gerenciando isso é outro servidor, que é da HiveMQ. Também tem o outro broker chamado MQTT Dashboard, que eu vou desconectar aqui, vou usar outro broker MQTT, vou tentar me conectar a ele, se conectou também com sucesso, e aí eu vou mandar outra informação, para ver, ó, não chegou por quê? Porque eu não me inscrevi, ó, vou me inscrever no tópico primeiro, para depois publicar nesse tópico. Agora sim, depois de inscrito, eu posso publicar. E por último, o servidor broker aberto de teste da Mosquito, que é o teste.mosquito.org. Está aqui, ó, teste Mosquito, a porta é 8080, vou tentar me conectar, pronto, se conectou com sucesso, vou me inscrever num tópico, qualquer que o meu tópico de exemplo é ação USB, na qualidade de serviço zero, que é a mais simples, foi inscrito com sucesso, agora eu vou publicar no mesmo tópico uma mensagem. Pronto, essa mensagem chegou. Lembrando que se eu tiver algum dispositivo conectado nesse tópico e nesse broker, ele, na porta 1883, ele também vai receber essa mensagem enviada. Então, esse ambiente web serve tanto para escutar, quanto para escrever num tópico MQTT. Bem, pessoal, é isso. Um abraço.